Música Não há mais boi, não há o que aboiar Quem já se foi, quem não vai mais voltar Nenhum sinal, sem direção Quem se perdeu, quem vai se encontrar Sonho acabou, é hora de acordar Quem não sonhou, já não vai mais sonhar Nesse curral, sem opção Sem saídas, fim da história Escureceu quando vai clarear O que já não podia ser Foi isso que dói, tô fora de lugar Não há herói, ninguém vai vir salvar Esse final, sem solução Recorre a memória Meu boi morreu, mas vai ressuscitar Venha ver meu renascer Oh, 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 oh Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh, oh Yeah, oh, oh, oh Yeah, oh, oh, oh Recorre a memória Meu boi morreu, mas vai ressuscitar Venha ver meu renascer Oh, 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 oh Yeah, 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 oh, oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto